Oi, tô ao vivo, galera. Eu não sei o que significa essa flor, deixa eu ver. Não sei, a gente diz que eu vou... Não, essa flor do Jorge Tadeu tem legal. O que tem a flor do Jorge Tadeu? Jorge Tadeu da novela. Jorge Tadeu da novela. O que tem a flor do Jorge Tadeu, meu Deus? O que tem a flor do Jorge Tadeu? Gente, boa noite, turma. Feliz Páscoa. Padre Luiz, Feliz Páscoa, Padre. Gente, vê se eu aguento. O Fernanda o tempo inteiro inventando moda. Eu tô fazendo a live da live. Ele chegou, viu essa flor aqui, ó. Essa flor. Ele viu essa flor e aí ele ficou falando que essa flor é do Jorge Tadeu. Só quem vai saber é quem tem mais de 35 anos, né? 35, né? Eu acho que... Eu acho que nem... Eu acho que é mais de 40. Então se a pessoa falar que sabe o que é a flor do Jorge Tadeu, que é essa flor aqui, ó. É isso que a pessoa já tem mais de 40 anos. Agora, o que que acontecia quando a pessoa... A mulher pegava a flor do Jorge Tadeu? Eu não sei, não. Quem é que sabe o que que acontecia? Jorge Amado? Jorge... Olha o outro, Amado. Jorge Amado? Jorge Tadeu, amigo. Jorge Tadeu. É, ele tem menos de 40 anos. É, o Fabio Júnior. É, era o Fabio Júnior. Ah, quando ele ficava com as moitas. É. É. Elas mordiam isso, né? Elas mordiam? Não era, bicho? Não sei. É afrodisíaco. Ah, é afrodisíaco. Vem cá, amor. Eu tô doida atrás, velho. Vai pegar, mano. Vai pegar. Agora, mais chique que essa flor do Jorge Tadeu é o meu noivo com essa camisa maravilhosa. Eu amei. Deixa eu tirar. Aí, aí. E aí, o que quer dizer essa camisa? Não, vamos conversar sobre o... O bobo da corte? Ah, é. Fiz uma ligação pra uma pessoa aí, sabe? A Mayara disse que não é bobo da corte. É porque o bobo da corte levava... Fiz uma ligação com o boy, sabe? Ah, não. Mas não quer saber de boy, não. Eu ia achando que ia impressionar o boy. O boy virou pra mim e falou assim... Que que é isso? Tu passou na arame farbada. Tá linda. Tá linda. Nossa, eu pensava... O homem ia falar assim... Não, tá linda, maravilhosa. Ele falou assim... Amor, o povo tá te chamando de papo massa? De papo massa. Gente, nada a ver. É, eu vou ganhar o dinheiro contigo. Meu cantor. Ele tá lindo demais, não tá na mucura. Eu falei pra ele, eu não vou falar nada. Mas pode ser que na hora que você chegar perto dos seus amigos com essa camiseta vai acontecer alguma coisa. Ainda vai falar assim, cadê tua mulher? Só que o meu noivo, ele sustenta. Quem sustenta, sustenta. Pó vim, que as costas é larga, né amor? Quem sustenta, quem sustenta. Eu mesmo não sustento piada nenhuma. Eu penso a pessoa que tem um humor curto. Tem que ser bobo pra pagar o preço. Tem que falar... Não é bobo da corte, é bobo porque... É o bobo da corte. É o bobo... É caro. Tem que ser bobo pra pagar isso. Tem que ser bobo. Não é não. Ai, gente. Tem que ser bobo da corte. É lindo demais, não é eu. Meu Deus, não dá pra fazer propaganda não. Volta. Corta. Corta. E o look da Maraísa? O look da Maraísa tá assim hoje, ó. Vamos filmar. De longe. De longe? Tá todo mundo brindo, é brintinho, né? Pode disfarçar. Disfarça. O povo já tá falando que eu tô grávida já escondido. Como é que vira? Boca. Cabelo. Estamos aqui em Guaxupé hoje, gente. Noite maravilhosa. Tô de rocinho. Entendeu? Tô disfarçada aqui no volume. Tal. Toda no truque. A gente é uma franja, né? Então, hoje eu botei as franjas de novo pro jogo. Então tá, galera. Olha. Feliz Páscoa. Amanhã a gente aparece de novo. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.